. . . . . . . . . Aham Matei um Morri com outro Mata, mata, mata Caminhão, caminhão, peguei, morri Alfa, alfa, alfa Volta alguém, alfa, volta um alfa Tô voltando, tô voltando Caraca, pera Ah, já tava Charlie Aqui, grava aqui, velho Mata ele no caminhão Morri Charlie Só tem um Charlie Tem um alfa comigo aqui Grava o Caí, na alfa caindo também Tem um caminhão ali O cara tá indo, o cara tá indo Me matou Ah, dá as costas Pô Matar o cara aqui, velho Alfa Quem viveu sem matar, velho Nunca fez isso não Alfa, tão virando pra gente Não, vai bravo Eu tô muito ruim aqui, velho Vai, se manda, se manda Tá, morri Vômito Larga, morre aí Porra Mata ele no bravo Tem no bravo Tem mais um Mais um na alfa, velho Tá bloco? Tem mais um aqui Mais dois Peguei dois aqui Mais um, mais um, mais um Ele tá tudo na alfa, velho O que é que isso foi? Tudo na alfa Tem mais dois Ah Fala 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 Calma aí Calma aí Fala sem bala Peguei um blitz aqui Tem no meio, tem no meio Voltou pra alfa Peguei, peguei Mais um no meio Dois não, você tem que ficar de olho na blitz Tem um blitz Tem um blitz aqui no meio Vamos fazer a linha, galera Vamos fazer a linha, na alfa Ó, tá ali ó Peguei um Dois no alfa Dois no alfa Já tem estatua aí Horrível, da charge Peguei um alfa Vai, tô balançando blitz Vou balançando blitz Matei mais um alfa Boa, bicho Peguei um na charge Dessebrava Ó, tá no bravo aqui ó Acabando mim Já tô saindo da alfa já hein Caminhão, caminhão da bravo, caminhão da bravo Pegando aqui por trás Volta na carreta Ah, me matou Carreta, carreta Não pode dar a alfa Não pode dar a alfa Não, não pode dar a alfa Dona pra cima Vai, vai, vai Vai, vai Mas sei bravo, vai Acabando de neutralizar o objetivo de arco Marcando o verde já Matei um Só me teria tem outro Tomei da portinha né Meio, 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 meio Peguei, peguei, peguei Ai, tem outro, tem outro Não tem mais Tomei não Tá no verde Boa então Brava nossa, brava nossa. Ó, posicionário. Esse aqui é posicionário. Morri aqui, granada. Matei outro, morri. Tá vindo partinha, tem dois partinhas. Foi na rua, foi na rua. É isso aí. Boa. Tem mais. Ó, Horashi, lá de trás, lá de trás. Tá muito sucado. Bater dois na chave. Boa, boa, boa. Tem passarela na chave. Boa. Tô arrapando. Ah, morri em estátua. Passou carreta, passou carreta. Carreta, carreta azul. Carreta, carreta azul. Boa. Batei e morri no funcionário. Boa, tem caminhão. Boa, boa. Quatro danos. Boa. Boa. Quatro danos, galera. Eu preciso de bala. Sai, Dongga. Sai, Dongga. Sai, Dongga. Tá tão verde, ó. Posicionário, posicionário. Ganhar, Dongga. Peguei um. Peguei um. Ó. Deixe, deixe, deixe. Opa, tem aqui, hein. Ah, muito sucado. Meu corpo. Peguei do bloco. Boa. Passou lá pra trás pela Alpha, hein. Tá entrando no meio. Bem bravo. Tá. Peguei, Mito. Eu tenho que esconder na alva. Tem dois. Três. Três com a área. Peguei dois, peguei. Tem mais dois. Carreta, carreta. Carreta, carreta. Ah, matou. Ah, dois caminhão. Tá no caminhão. Tá no caminhão. Peguei. Boa, pessoal. Boa. Peguei mais um. Posicionário. Peguei. Agora pressionar. Aí, já é. Opa. Eu ia dar uma pressionada pra... Ó, sai o portinha. Lá do fundo da Alpha. Tá no meio, tá no meio, tá no meio. Ah, mano. Vai. Ah, cuida no cara aí. Levei, levei o portinha, levei o portinha. Não, não, não. Vai lá, não. Ah, estão dois aí, galera. 兒... Tu óbido. Vai, blinks, blinks. Tá no meio, óbito. Ah, tem mais um. Cara... Que delimente. Retinho. Que delimente. Que delimente, que delimente. Que delimente. Que delimente. Tô travando o braço. Peguei um braço. Morri, sorveteria. Ah, posicionário. Cara, posicionário. Ah, matou mesmo. Ah, morri. GG, GG. Frente, 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 frente. Ah, morri. Cadê meu cego? Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL Tchau.